Música Aí vou colher essa cebola Pra cá gente tem bastante coisa, tem a selva Tem um repolho aqui também, mas eu não vou colher hoje Vou colher outro dia, que ele ainda espera um pouquinho Esse repolho aqui ó Tá bem bonito ele, bem grandão Esses dias também vou estar colhendo ele Pra fazer aqui algumas receitas E aqui é a plantaçãozinha de cor e flor Tudo isso aqui é cor e flor Tem alguns repolhos ali, mas essa parte aqui é cor e flor Aí já está sentindo também um pouco do sol Que está chegando por aqui, esquentando bastante Mas está produzindo, não é pequenininho assim Mas está produzindo Bem bonito Esse aqui já é um cimento diferente Viviano comprou umas mudas Esse aqui é diferente do que eu vou colher hoje Ó, ele está produzindo aqui Ele fica bem esfolidinho aqui Ó, está vendo? Está saindo todas as cabeças aqui do cor e flor Tem mais por aqui, ó Já estão todos produzindo, ó Está vendo? Está bem bonito, bem branquinho esse cor e flor É, aí essa semente que eu vou colher hoje é diferente É esse aqui Esse aqui já é uma cor diferente Ele tem umas partes rocheadas São as sementes que a gente compra aqui nos envelopes, né? Mas ele já está Até passou um pouco da colheita A gente vai colher ele hoje E tem mais um aqui também Que já está no ponto de colheita Ó, esse aqui também já está bom de colher Aí eu vou colher eles agora E já já vou subir para a casa Desligar ali a irrigação Para a gente preparar umas receitas com ele Agora, pessoal, a gente está colhendo aqui a fritura Já fez uma colheita aqui perto, hein? Ela foi uma fritura da outra Esse aqui já está mais não Mas vai tirar tudo por... Só acho que tiver bem grandinho já Esse aqui eu acho que não cresce mais não Eu acho que é esse aqui Está pequenininha assim, mas é gostosa Não é? E às vezes a pessoa que é uma quantidade pequena mesmo Já pega uma inteira dessa Quando chega o tempo de arrancar Tem que arrancar assim, né? É, não apodrece Não apodrece Olha, a gente está perto aqui A gente já chega aqui, fica fininho A maioria está fininho já Olha, vê esse aqui Olha, aperta aqui como é que ela está ouca Como é que ela está ouca? Como é que ela está ouca? Olha Uhum Ela não tem mais forma de crescer mais não Então ela sai quase tudo Não é? Quase tudo boa já Aquela lá de baixo vai render muito, né? É a que ela está maior E a minha Mesmo se ela não der boa Ela é pequena Mas vai render muito Olha, vê se está aqui Está vendo? Olha Esse é todo enroscadinho ele, né? É, ele se protege Olha, vê Olha Tudo branquinho Ele é, me parece uma nuvem Quanto maior Se tiver um sem o olho dele Ele está melhor Está vendo? Olha A gente vai ter essas também? Olha Essa é da mesma época, viu? Essa aqui já riou Mas ela está com a folhinha mais verde Ela enguenta mais uma coisinha É, é bom apertar A gente vai apertar A gente vê logo Olha Essa aqui apertar é boa, viu? A gente apertou já A gente vê que ela não tem Está molinha já Agora aqui tem bastante Aqui, olha Deu boa essa, não tem? A gente aqui está bem maior Bem maior A gente está com bastante pelezinha fina Essa pele de fora Ela seca para proteger A gente vê E aí Música 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 também uma carne de frango ali na fpray, na verdade eu colhi ontem esse couve-flor, mas ai não tive tempo ontem de preparar aqui a receita, ai hoje a gente vai preparar né, já já eu termino aqui essa limpeza, e aqui pessoal eu vou usar esse triturador manual aqui ó, que eu vou triturar, essa parte do tal aqui também ó, vou triturar aqui que é para a gente fazer uma torta de couve-flor. E aí o 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 Pronto pessoal, eu já botei aqui um pouquinho de água quente aqui na cruzeira, e aqui eu vou dar uma leve pré cozida aqui ó, já foi triturada aqui ó, tá somente o pó né, pode fazer do jeito que tá aqui com a massa, só que vai ficar mais al dente né, ficar mais consistente, eu quero uma torta mais cremosa, isso aqui vai ser a massa da torta né, vou botar outros ingredientes aqui, vocês vão ver, agora eu vou botar no fogo e a gente vai preparar aqui o recheio da torta, é um pouco de óleo que a gente vai refogar agora a carne unida, vou reflotar aqui em jacob, cozinhando, aqui tem umas coxas de frango e aqui tem água frango, que é pra gente usar aqui, se a gente gosta de deixar a água fechinha, vou colocar aqui essa carne moída, pra gente dar uma desfugada aqui nela, aí vou temperar aqui a carne moída como se faz lasanha, vou fazer um molho com carne moída, temperar aqui com alho, tomate, secouro, comimentão, vou usar também um molho de tomate caseiro que eu tenho ali, que eu vi, e a gente vai fazer o recheio aqui da torta, mexendo bem aqui, que é pra ficar bem soltinha né, se não fica aqueles pedaços, o recheio inteiro de carne moída, fica muito legal, pronto pessoal, a carne já tá bem soltinha aqui ó, agora a gente vai temperar aí ó, vou colocar aqui um pouco de comim, a gosto né, um pouco de colorau, colorau caseiro, tem que tomar cuidado se não fica muito vermelho, pra dar uma corzinha aqui nessa carne, e um pouco também de açafrão, que eu gosto de usar os ovos todos né, o açafrão e o colorau, aqui tem tempero de alho, cebola, e pimenta de cheiro, e tomate não vou usar tomate, porque vou usar depois o molho de tomate já tá, já tá ali já tá, aqui eu vou deixar dar uma refogadadinha, já já, uma fritada né, e já já eu venho com o molho de tomate pra fazer aquele molho bem cremoso, e finaliza aqui com o cheiro verde né, que é o poeta com a cebola, já deu uma coloração mais bonita aqui na carne, pronto pessoal, e aqui agora, já dei uma cozinhada aqui, agora vou botar o extrato de tomate caseiro, molho de tomate, que eu fiz, vou botar um pouco aqui pra dar uma engrossada nesse molho, e já vai tá pronto aqui o recheio da toque né, tá bem cozinhadinha aqui ó, a carne moída, e também o toque final que é o coentro né, que não pode faltar aqui, vou deixar só dar mais uma fervida aqui pra desligar, e a gente começar a montar aqui a toque, fazer a massa né, pronto pessoal, e aqui ó, vamos pra massa da toque agora, pode fazer no liquidificador, mas eu vou fazer aqui na mão mesmo, tem aqui ó, duas colheres de margarina, dois ovos, porque não tá com a gema quebrada aqui, dois ovos, aí eu vou colocar também, uma pitadinha de sal, e aqui tem uma xícara de farinha de trigo, e uma xícara de leite, vou colocando aqui a farinha de trigo, até dar um ponto aqui de um creme, e depois eu venho com o leite, pode ser no liquidificador também, joga tudo no liquidificador, e aqui bate né, bem mais prato, a farinha de trigo é pouca, e os ovos também são poucos, só que vai vir ainda aqui o couve-flor aqui na massa, e ela não é aquela torta que vai ficar, é, que sai os pedaços né, ela vai ficar bem cremosa mesmo, que eu tô fazendo aqui justamente pra almoçar com ela né, ela fica bem gostosa, como se fosse um surpre de couve-flor, quem quiser aquela torta mais consistente, você vai botar mais farinha de trigo aqui, que aí vai ficar mais consistente aquela massa, tipo uma massa de bolo né, e esse fuê que fica mais fácil pra gente incorporar aqui o leite né, colocar o restante do leite, e um toquezinho de cheiro verde também aqui na massa, e agora pessoal vem aqui com couve-flor, vai estar um pouco morno, mas não tem problema, vou misturando ele aqui aos poucos, só que pessoal, aqui agora vou, aqui um pouco dessa massa né, tem aqui gente e é, margarina e farinha de trigo aqui nessa travessa. Vou colocar aqui a metade da massa. Vou colocar aqui a metade da massa. 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 Que são muito boas Pronto pessoal Deu uma adiantada aqui no almoço de hoje E o almoço de hoje é bem simplesinho Tem aqui um restinho de feijão Foi de ontem, só dei uma temperada nele Tá faltando botar ali um coelho Aqui tá o arroz com ervilha Uma saladinha Aqui as coxas de frango Ela Deu uma refogada no fogão da lenha E depois botei na berfraia Que açou sem óleo Fica muito boa E aqui tá a torta de couve-flor Já já vou partir pra vocês verem como é que ficou por dentro Já tá pronto Acabei tirado o forno Tá bem douradinha E o almoço de hoje é esse Nem macarrão a gente fez hoje E tem um suco também, um suco de maracujá E esquecendo, trouxe aqui o suco de maracujá Bem geladinho hoje O fogo ainda tá ali Mas vai fazer um sarapatel pra gente comer a noite Mas já tá ali o fogo no vapor E aqui tá a trança de cebola que eu fiz Como é que tá bonita Enfeitando aqui a cozinha Esse foi o almoço de hoje Mostrando aqui uma receita com couve-flor Ia fazer mais receita Só que hoje não deu tempo Hoje tá meio corrido A gente tá gravando também ali Na criação do peixe Depois vocês vão ver lá Aí não deu tempo Aí nos próximos vídeos A gente vai mostrando mais receitas Com couve-flor Porque tá pra vir agora Bastante couve-flor aqui na hora Mãe vai partir aqui agora Gente, que eu tô gravando Mãe vai partir pra ver como ficou aqui A torta aqui de couve-flor Um escondidinho quase de couve-flor Tá aqui Já trouxe, já tá aqui Aí Tá aí Tá bem suculento aqui dentro O couve-flor é muito bom Aqui todo mundo gosta de couve-flor Todo mundo gosta de couve-flor Ficou bem cremosa Do jeito que eu queria Quem quiser que fique mais firme Só é Botar mais farinha de trigo na massa Que ela vai ficar bem firme Tipo uma torta mesmo Um bolo E aí, minha presta? Pelo jeito tá ótimo E eu quero só outra dessa E aqui fica aqui o queijo dentro Faltou botar também requeijão Que eu não tinha hoje Senão eu tinha botado também o requeijão Fica bem gostoso Deixa eu partir mais um pedacinho aqui Pra vocês verem O queijo aqui dentro Será que presta? Delícia, Vigui Tá bom, mano? De sal tudo? Tá ótimo Pronto, pessoal E aqui a gente vai finalizando esse vídeo Mostrando mais um almoço aqui simples Colheita na horta E espero que tenham gostado, né? Só tenho a agradecer aí a todos Que acompanham o vídeo até o final E deixa aquele like E deixa aquele comentário positivo Pra incentivar a gente, né? Espero que tenham gostado do vídeo Prestou amanhã comida? Tá ótimo Tá um 10, Ju Agora eu vou bater o ramo Trabalhou amanhã todo o tempo, hein? Um abração pra todos Um dia abençoado por Deus Tchau Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, gente Se Deus quiser Se Deus quiser Tchau Tchau